E na casa 5.8, você representa os resultados, a pontuação da sua atuação profissional. Então, acho que a principal dessas métricas é o seu balanço patrimonial, que é uma métrica que vai valer para todo mundo, que é essencialmente o conceito de a soma de todos os seus ativos, menos todos os seus passivos. Ou seja, aquilo que você tem de recursos físicos, de trabalho, seu computador, suas ferramentas, mas também alguns recursos que são imateriais, tipo os cursos que você já fez, os diplomas, tudo isso são ativos, e com a nossa metodologia você vai poder, digamos, incluir isso no seu balanço patrimonial melhor do que se você estivesse usando uma metodologia tradicional, menos aqueles passivos que você tem na sua vida, às vezes um financiamento de uma casa, um carro, coisas que, enfim, exijam de você o investimento de algum tipo de recurso, constantemente, o consumo de algum recurso, às vezes também algum tipo de compromisso que você tem com algum outro tipo de área da sociedade, na sua vida, às vezes você precisa fazer um tratamento constantemente, por causa de algum tipo de doença ou de condição que você tem adquirido, isso é difícil ver sendo representado como parte do seu balanço patrimonial, mas se aquilo exige o seu tempo, então, já diz a máxima, o tempo é dinheiro. Tudo aquilo que exige sua atenção, seu tempo, também está ocupando um espaço na sua vida que poderia estar sendo usada para geração de resultados para o seu balanço patrimonial. Então, nessa casa é onde você sintetiza toda essa construção que a gente fez ao longo desse, até aqui, incluindo as próximas camadas que a gente vai analisar ainda, todas vão ser somadas e representadas nesse balanço patrimonial que vai, afinal, dizer qual o tamanho do seu patrimônio na vida, quanto falta para você se aposentar e, enfim, todo o seu status econômico atual fica representado aí, assim como o seu status profissional, que a gente falou na casa anterior, seja você médico, advogado, que são títulos que dão status, esses títulos têm também uma cifra que é gerada a partir desse cálculo do balanço patrimonial. Mas também você pode representar nessa casa atendimentos, comissões, enfim, o efeito da sua atuação profissional, o resultado de cada atuação específica que você venha fazer, o preço dos seus produtos, o valor da sua hora, é também um indicador importantíssimo da sua vida profissional. Você saber quanto vale a sua hora, primeiramente, é um indicador muito importante, porque ele vai indicar exatamente qual é o seu status profissional nesse momento. Só para você ter um parâmetro, a média mundial, isso segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a média mundial de renda por hora no mundo hoje é 10 dólares a hora. Então, trazendo para a realidade brasileira, se você ganha mais que 10 dólares a hora, ou seja, mais ou menos 38 reais a hora, pelos valores de hoje, se você ganha disso para cima, você faz parte da classe média, ou classe rica, mais rica no mundo. Se você ganha menos que esse valor, que é uma realidade para a maioria dos brasileiros hoje, você fica dentro da parte da classe média baixa, ou classe baixa, no mundo. Então, é muito importante a gente saber quanto vale a nossa hora, saber quanto paga um trabalho por hora, um emprego por hora, e saber como você pode rentabilizar melhor o seu tempo. Quais são as qualificações que você precisa para ganhar mais pela sua hora. Às vezes, com uma especialização, um mestrado, algum tipo de complementação da sua formação, você consegue isso. E muitas vezes você não consegue, muitas vezes você pode investir em complementos da sua formação, e que não tem qualquer sinergia com as suas outras atividades profissionais, com as suas outras habilidades, competências profissionais, e que o empregador não vai poder remunerar mais você por aquilo. Então, por exemplo, eu, se eu, como consultor de negócios, eu fizer investir R$2.000 num curso de japonês, nem todo empregador vai poder me pagar mais por isso. Mas, por outro lado, se for uma empresa do Japão que eu venha atender com esse curso, talvez sim, talvez ela vai poder me pagar mais por essa habilidade a mais. Por exemplo, o Esperanto, que é uma língua internacional, mas que não é falada em nenhum país, de fato. Imagino que a possibilidade de alguém ter um acréscimo na sua remuneração, se essa pessoa não for exatamente um tradutor, é pequena. Então, isso são fatores que a gente tem que levar em conta na construção do nosso currículo, construção da nossa formação. não dá para ignorar o efeito que o investimento na sua formação pode ter sobre a sua hora técnica, a não ser que você esteja investindo aquilo por uma questão pessoal, de prazer, de aprender sobre a linguística e tal. Existem outros motivos que podem justificar esse tipo de investimento. e eu não estou dizendo que você não deva deixar a sua curiosidade te levar e te ajudar, se aprofundar, estudar coisas novas. Mas, para o seu balanço patrimonial, para a melhor evolução do seu balanço patrimonial, seria legal que você escolhesse ou priorizasse investimentos em informações que agregam, que complementam o seu currículo. Ou seja, se você falar inglês, alemão, francês ou chinês hoje em dia, pode aumentar bastante as suas possibilidades de conseguir trabalhar com empresas esterilas, atender o mercado exterior e ganhar mais com isso. Então, para resumir, essa também é uma maneira de você fazer essa engenharia de quanto você gostaria de ganhar por hora e o que você precisa saber a mais para conseguir ter essa remuneração por hora. Esses exemplos que eu dei sobre estudar novas línguas são uma forma de conseguir abrir portas muito mais rápido do que outras coisas. Mas também alguns tipos de complementação mais técnica podem te ajudar a também ter uma melhor remuneração. Ou seja, além de você ser, digamos, um desenvolvedor, programador técnico, se você consegue ter algum tipo de formação na área de sistemas e você, por exemplo, complementa a sua formação com algum curso na área de gestão de projetos, além de ser um técnico, você pode passar a pleitear cargos de gestão. Então, em vez de ser um membro dentro de uma equipe, você pode ser um líder dentro de uma equipe e isso também vai aumentar a sua remuneração.